Vamos ouvir agora o vice-prefeito eleito, Jová Alencar, que defende o nome de Enzo Samuel para a presidência da Câmara Municipal. Independência que tem que ter a Câmara Municipal de Terezina. E o Enzo tem feito um bom trabalho e tem o respeito dos vereadores. E o prefeito eleito, Silvio Mendes, respeita aquela casa e entende que a Câmara, na sua eleição, da sua mesa diretora, diz respeito apenas aos vereadores e não ao executivo. Então, como o Enzo é esse que conseguiu, nesse momento, se viabilizar e agregar mais, é natural que ele seja reconduzido. Importante lembrar que Enzo Samuel chegou à presidência da Câmara Municipal no ano passado, através de uma articulação que foi comandada pelo vice-prefeito eleito, Jová Alencar. Já, Jová Alencar, ao deixar a Câmara Municipal para assumir o cargo de deputado estadual, fez a articulação para eleger o seu sucessor, no caso, Enzo Samuel. Exatamente, Nathanael. Isso é uma proximidade que todos que acompanham o Poder Legislativo Municipal sabem que existe. O Jová Alencar, quando estava presidente da Câmara Municipal de Terezina, ele tinha uma ligação com Enzo Samuel. Eram dois nomes políticos que estavam sempre juntos, seja nas pautas políticas, na pauta de gestão pública, seja também na hora de fazer esse jogo político. O Jová Alencar e o Enzo Samuel eram parceiros, de fato, dentro da Câmara Municipal de Terezina. Inclusive, muita gente, assim que começaram a fazer algumas especulações que o Jová Alencar poderia ir para ser deputado estadual, concorrer a uma cadeira na LEP, que ele, de fato, conseguiu, já sabia que o Enzo Samuel seria ali o natural a substituir o Jová Alencar, porque, de fato, o Enzo Samuel já fazia parte desse trabalho de ser um dos gestores da casa. Ele já era alguém muito próximo do presidente, então, certas vezes, quando não era possível falar diretamente com o Jová Alencar, se chegava até ele através do Enzo Samuel, por conta dessa ótima relação que os dois tinham. Então, essa proximidade do Jová com o Enzo na época de Câmara dos Vereadores, com certeza, ajudou bastante para que o nome do Enzo Samuel fosse levado até o prefeito eleito, Silvio Mendes, para permanecer como presidente da casa a partir da próxima legislatura, porque é um homem que consegue ter a confiança do vice-prefeito eleito, que já tinha uma certa proximidade com o ex-prefeito Firmino Filho, também tinha uma relação ali de respeito com, agora, o próximo prefeito eleito, Silvio Mendes, quando ele ainda era gestor da capital. Então, assim, o nome do Enzo Samuel não é um total desconhecido da próxima gestão daqui de Teresina. Então, com certeza, foi fácil fazer com que essa relação antiga fosse voltada à pauta nesse momento para que o Enzo Samuel conseguisse permanecer na presidência, algo que ele queria tanto, e que vem trabalhando nos bastidores para que isso acontecesse. Então, é algo que foi até meio que natural acontecer, essa volta de relações entre o Enzo Samuel, que estava ao lado do Fábio Novo durante a campanha, mas que não cortou, de fato, relações com toda a oposição, inclusive com o Jeová Alencar, que é o vice-prefeito eleito. Ezequiel Araújo? É algo que já estava um pouco desenhado nos bastidores, a gente que cobra ali a política. Havia muitas reuniões que aconteciam, sim, ali na sala da presidência, falavam questões de apoios, mas não sabemos ali se esses anúncios de apoio geram algum tipo de resposta à viabilidade política do nome ali de Bruno Vilarinho e também de Aluísio Sampaio, que já se articulavam ali nos bastidores. Até mesmo alguns interlocutores ali mais próximos ao prefeito eleito Silvio Mendes falaram que votariam em um nome ligado ao prefeito Silvio Mendes. E, claro, isso aí já estava tudo sendo costurado, se seria Bruno Vilarinho ou se seria Aluísio Sampaio. Esse, mas principalmente o nome de Bruno Vilarinho. Mas aí, creio eu, que algo diferente aconteceu, principalmente em razão disso. Enzo Samuel já havia, assim, recebido grandes apoios, nomes ali que ainda nem chegaram, claro, a assumir o mandato a partir do ano de 2025, né? Como esses novos vereadores vão assumir. Já havia ali costurado essa conjuntura. E aí é bem importante, sim, ressaltar o papel de Jeová Alencar, sim, nessa conjuntura aí, nessas articulações. Porque foi justamente ele, Jeová Alencar, que colocou ali como seu sucessor Enzo Samuel. Mas aí, por conta, então, de algumas diferenciações que estavam acontecendo esse ano, aconteceu que a gente ainda não saberia se seria realmente essa consonância ali, esse consentimento em prol do nome de Enzo Samuel, ou se haveriam, então, claro, outras tendências para colocar ali uma disputa. Tão tal que a gente até estava ali um pouco receoso nessa questão, porque, de fato, já era costurado, sim, uma divergência, onde uma disputa. Mas aí, a política e a arte do diálogo acabou mesmo tendo esse consentimento. E agora, Enzo Samuel vai poder dormir tranquilo hoje, nesta sexta-feira, sabendo que, de forma ou de outra, poderá, sim, ser reconduzido, sem nenhum problema, a partir do dia 1º de janeiro, a presidência da casa. É isso, viu? O vereador Enzo Samuel, como a gente brincava aqui no Papo do Cafézinho, vai economizar um pouco, né, João? No almoço, no jantar oferecido aos vereadores, vai conseguir o consenso que ele tanto buscou. E hoje, é o capítulo encerrado dessa nova. Agora, as demandas que aparecerem, dá para resolver sem almoço, né? Sem almoço, né? No gabinete mesmo, já dá para articular alguma coisa, só administrar a situação. Não precisa mais conquistar, basta administrar a situação até o dia das eleições. Ganhou aí 50 dias de economia, viu, Matão? Porque essa articulação estava saindo cara, viu? Almoço todo dia, jantar, churrasco. Haja bolso. Quem estava gostando eram os vereadores que participavam de todos eles, né? Porque normalmente, como são eleitores nessa situação, a conta vai ficar para aquele que está em campanha. Sem necessidade de mais coisinhas de sal, né? Não, é, sem não precisar mais não da coisinha de sal, né? Mas o último almoço foi bem prestigiado, né? A gente viu lá que o almoço que aconteceu na casa do vereador, que agora estou esquecendo aqui o nome dele, que começou... Zé Filho. Isso, Zé Filho, exatamente. Começou ali por volta de meio dia e, segundo as informações, como a gente apurou, foi até as 7 horas da noite. Começou com o almoço e terminou com o jantar, né? Essa conta aí, provavelmente, o vereador Zé Filho vai cobrar quando o Enzo foi eleito, porque querendo ou não, juntar os vereadores que deram apoio, a liderança, né? Vamos dizer assim, de Enzo Samuel nessa disputa, começou lá na casa do vereador Zé Filho. Talvez ele vai cobrar essa fatura aí quando, de fato, o presidente for reconduzido. Isso se essa conta já não tiver chegado, né? Não, com certeza. Enzo Samuel já ocupa o cargo de presidente.